Olá pessoal, hoje eu me encontro aqui no sítio Incor de Umari. Eu vim contar a história de Maria Cecília, uma criança que tem quatro meses de vida e se encontra internada no hospital em Nazaré da Mata, no hospital Hermínio Coutinho. Eu vou nesse momento conversar com a mãe dela. O nome da mãe se chama Jadielma Lima da Silva. A gente vai saber o que aconteceu com a bebezinha. A sua filha, ela nasceu com quantos meses? Sete meses. Está cansadinha, estava em casa bem, de repente começou a cansar, aí está no hospital. A Maria Cecília já nasceu com algum problema de saúde? A médica disse que não nasceu, mas eu tenho certeza que nasceu com algum probleminha de saúde. O que os médicos disseram lá em Nazaré da Mata? O que ela tem de fato? Bronquite. Bastante cansada, né? Bem, gente, a família está precisando da ajuda de vocês. Ela está sem condições de comprar fraldas, alimentos, porque o hospital não fornece a fralda, não é isso, Jadielma? É, isso mesmo. Peço a você que faça um apelo ao pessoal que nos assiste nesse momento nas redes sociais. Me ajude, pelo amor de Deus, porque eu não tenho condições. O que eu recebo só é 400 reais e não tenho condições. O que você está precisando nesse momento, hein? Fralda, alimentação, leite. Qual tipo de leite ela usa? O não. O não, e vocês não estão com condições de comprar esse leite. É, isso mesmo. Ela está muito emocionada nesse momento, mas eu peço, olhe a situação que se encontra nessa família. Ela está vivendo apenas de um auxílio do governo federal. E a criancinha já nasceu com sete meses. E do dia para cá, ela adoeceu. Do dia para cá, a mãe, a Jadielma, levou para o Bom Jardim. De lá, foi transferida para a Nazaré. E ela se encontra internada com bronquite. Ela está internada desde quando, Jadielma? Desde segunda. Gente, vamos ajudar essa família que precisa muito da ajuda de vocês. É uma criancinha que está internada com apenas quatro meses. E está necessitando de ajuda da família. Precisamente de fraldas. Fraldas, alimentos. Você tem um enxoval aí para menina? Entre em contato com a Tânia. Vamos ajudar no que você puder. Toda ajuda será bem-vinda. Com imagens, Joab Silva. Reportagem, Agnaldo Pedro, o repórter do bem.